Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na DLC da Realeza e... Mano, eu quero começar esse episódio aqui já indo com tudo pra cima do perigo ancestral. Só que antes eu quero fazer algumas coisas aqui. A Breixo, ela é minha melhor atiradora, mas ela tá com o arco do ladinho. Eu vou dar esse arco aqui pra ela. Vou equipar o arco nela. E vou dar um arco aqui pro Loroaldo também, que ele tá com uma arma de longa distância, mas vou dar o arco recurvo, né? Vou equipar aqui o arco recurvo nele. Beleza? E eu vou pegar... Verde, Breixo e Loro... Loro não. Verde, Breixo e Loroaldo. A Ler também pode ir lá pra ajudar? Ela tá pesquisando, né? Deixa eu ver aqui. Ela tem nove de atirar. Vamos dar um arco pra ela também? Então vai ser o Loroaldo, Ler, Verde e Breixo. Mandar essa galera pra cá. Só que aqui eu preciso desconstruir ainda. Corredorzão da morte. Esquemão, corredor da morte. Desconstruir ali, já que você já tá aqui. Caramba, tinha um corpo ali. Vou acelerar. Deixa o Cruel lá fazendo as tarefas da casa. Devagar. Não play. Eita. Será que eles vêm? Você fica aqui. Você fica aqui. Mata esse vagabundo. Mais. Esse morre antes. Esse eu estudo. Estudo de novo, se vier. Morreu. Olha. Olha que miser... Que filha da mãe. Breixo, vai se cuidar. Vocês três. Tira aqui. Cadê aí, cachorro? Ih, mano. Os caras são ruins de mira. A melhor atiradora... Caramba, o bicho conseguiu pisar na armadilha e ainda me bater duas vezes ainda. O que nós temos aqui? Ah, esse bagulho aqui é aquele de controlar os animais, né? O sorquímico animal. Mano, o que eu tô atirando nisso aqui, mano? Ok, vamos entrar lá. Vamos detonar as colmeias. Depois já abri o sarcófago pra ver o que tem dentro. Mais. Detona as colmeias, hein? Opa! Eu não mandei abrir, não. O que que esses caras têm? Não pode plantar, não pode minerar, não pode combater incêndio, é piromaní... Oh, louco, não. Pode parar. Vai morrer aí os dois. Aí, boa. Libera aqui. Acelera. Aí. Libera essa galera aqui pra pegar os itens de volta. Nice. Já pegou ali a medicina até pra usar. Ok, a área foi revelada. Que é a área lá de cima. Bom, vamos lá. Lobo tá sendo curada. Ih, um bumalupe maluco. Vixe, Maria. Será que tem que pegar ele rápido? Breixo, ajuda aqui. Não posso deixar de chegar perto. Aí. Toma. Nossa, a Breixo é boa demais na bala. E agora? Esse fogo pode vir pra cá. Vou fazer o seguinte. Expandir a zona de casa. Nessa área aqui. Apagar o fogo. Esse fogo pode me isolar. Melhor do que ficar clicando pra apagar de fogo em fogo. Você coloca como área de casa. E aí eles vêm apagar tudo. Nice. Lobo tá irritado. Pega isso aqui. Pronto. Então não vai me pisar na armadilha de novo, né? Ih, caramba. Quebrou minha armadilha. Filha da mãe. Então eu tô... Eu tenho uma dúvida aqui com esses mecanoides aqui. Será que eu consigo, por exemplo, pegar a Breixo? Ela já tá curada, né? Já. Já tá curada. Tá tudo 100%. Aí, alerta disparando xingamentos. Oh, por que que você tá fazendo carne de inseto aí, mano? Vai de novo. O bicho pegou aqui. Ih, os dois já deu briga de ace ali. Tá, agora esse pessoal precisa ser curado. Eu quero fazer... testar uma coisa aqui. Assim que a Breixo acordar, eu quero que a equipe, a granada, que eu quero fazer um teste. Esse bicho aqui, o Pikmin, ele tem o range... Eita, mecanoides acordaram. Isso aqui tem esse range aqui. Isso aqui tem esse range. Isso aqui é o... é o Detecta, né? E esse cara aqui, o Pikmin, ele tem o range de full screen, mano. Ele pega o mapa inteiro. Eu não sei se vai dar certo o que eu quero fazer aqui. Beleza. A Breixo se curou completamente. Ela já vai acordar pegando ali a granada. Vai comer. Ok. Pera aí. Se eu entrar no range desse cara aqui, ele vai me dar um balaço. Então deixa eu primeiro vir pra cá. E passar aqui por trás, pra ir por trás do muro. Deixa eu diminuir a velocidade. Eita, ele me viu. Ok. Será que eu consigo... Eita, caramba, tem... Pô, o bicho é... Eita, o bicho é bom de tiro. Foge. Nossa, olha a distância disso, mano. Ai! Quase. Ok, beleza. Vai atirar de novo, não, né? Caramba, deu muito ruim o que eu tentei fazer aqui. Deu muito, muito ruim. Não deu nada certo. Vou pegar a Breixo aqui pra pegar o arco de volta. Eu liberei as coisas aqui em cima. Libera a carne. Opa, tem um componente avançado aqui. Mais carne. Libera os corpos. Que isso? Ouro. Ah, isso aqui tava nos corpos, né? Hum, ouro. Ouro é bom. Nossa, eu tô gastando tudo minha medicina boa. Risco de colapso grave. Eu preciso melhorar a situação. Opa! Hum, vazão pelos mecanoides. Isso é bom. Hum. Isso é muito bom. Peraí. Nossa, isso... Peraí, peraí, peraí. Peraí que eu tô na maldade. Eu tô muito na maldade aqui. Só verde não... Hum, peraí. Como é que tá a situação aqui do lobo alto. Tava curando ele ainda. Lobo, cura ele aqui. Rir pro sangue. Já deu, já. Já pegou eles. Mano, isso vai ser muito bom pra mim. Se eu souber utilizar isso aqui... Beleza. Nossa, perfeito. Calma aí. Deixa eu diminuir um pouco essa velocidade aqui. E depois eu fico só com os spoilers. Invasão perfeita. Nossa. Isso aqui ia dar mó trabalho pra conseguir acessar isso aqui. 28. Mano, matando as torretas. Quem tava com o coquetel molotov, caiu já. 104. Nossa, os caras são brutos, hein? Isso aqui vai melhorar o meu relacionamento. Aí, ó. As construções desaglomeradas do Meccanoide foram derrotadas. Nossa, estourei. Estourei. Agora eu vou lá. Menos 63 pra menos 48. Será que eu consigo acertar ele daqui? Fugindo. Putz, esse cara aqui tá com arma boa, hein? Ok, peraí. O Croil, ele tá com a lâmina, né? Vai lá, Croil. Confio em você, mano. E o resto, menos o Croil. Será que eles conseguem fugir? O Croil. Nice! Nossa! Peraí, agora. Vamos aproveitar. Croil. Senta a borracha. E esse Josh, o que ele tem? Ele tem uma pistolinha, mano. Peraí, vamos pegar essa pistola aqui. Lobo já... Eu não vou capturar, não. Vou desvestir. Nossa! God demais. Calma aí. Senta o rei nele. Será que ele consegue fugir? Consegue, né? Nossa, excelente. Bom, bom. Nossa, mano. Olha o colete. Estourei demais, demais, demais aqui. Arminha aqui, ó. Prata. Becanoide foram todos... Dá pra tirar nisso aqui? Tem que pegar esses itens, né? Ó. Nossa, deu bom demais. Quanto de vidro isso aqui tem? 29. Plastiaço? Estourei. Bom, vamos lá. Agora eu preciso... É... Tomar algumas decisões aqui, né? O que eu vou aprontar daqui pra frente. Eu tenho que precisar de uma arma melhor pra brecha. Vou dar essa espingarda aqui pra ela. Ela tá bem zoadinha, né? Já liberei pra pegar todos os itens. Coloquei ali a Ler pra se equipar melhor. E coloquei o colete no Croil. Aí, beleza. Ela tá comendo. Vou começar a fazer essa limpeza aí. Tem mais coisa pra pegar aqui. Mano, isso aqui foi... Perfeito. O Lulualdo também precisa de uma arma de longa distância, né? Vamos dar essa espingarda aqui pra ele. A Ler pode liberar. Aí, os itens vão pegando aos poucos agora de novo. Ok, vamos acelerar. O pessoal tá com... Não tá gostando, né? Tá meio triste a galera. Pra fazer uma cadeia, né? Se eu meter a cadeia aqui no meio, se eles fizeram um Prison Break, eles pisam na armadilha, né? E aí pode morrer. Fome. Tá chegando o inverno. Preciso um... Acho que eu vou fazer uma corta aqui. Abatedor. Lulualdo teve um colapso mental e irá descontar sua raiva em seus animais. Isso aconteceu por causa do mau humor. Ok. Onde é que ele tá indo? Ele tá indo atrás do cachorro? Não posso permitir isso. Não posso permitir isso. Senta o cascudo nele. Verde, resgato, Lulualdo. Porra, mano. O cara tava indo tão bem. Vou dar uma desce. Ele ia matar o cachorrinho. Feno morreu. Frio. Hum, é isso mesmo. Chegou o inverno. Vamos começar aqui já a preparar a vida selvagem. Começar a caçar esse povo aqui. E trabalho... A brecho também pode caçar. Ajudar na caça pra... Pegar mais comida. Externo tá menos 13. E aqui dentro tá 8. Preciso trazer pra cá essa... Eita. Mata tudo. Pô, matou. Coitado. O bichinho tava fazendo nada. Eu acho que tá acabando minha madeira. 75... Não, tem bastante aí. Bruta, bruta. Peraí, você vai... Por que que tá vindo carne de inseto pra cá? Eu não coloquei carne de inseto aqui nesse estoque, não. Cadê? Vixi, Maria. Olha o tanto de carne que tem. Raposa, carne. Sui, New York, Warg. PG. Ué. Labrador, Retriever, Lebre. Ah, mano. Já começou. Beleza. Tem refeição. Tá irritado, beleza. Irritado ela não vai bater. Vai só bater nas coisas em volta. E continua a pesquisa, né? Quebrou a tocha, mano. Sacanagem. Tá bom, brecho? Deixar uma arma na mão de uma pessoa irritada não é uma boa ideia. O Raul da tá incapacitado. O Raul da tá incapacitado. E chegamos no inverno. Não chegamos muito bem no inverno não, mas chegamos. Pronto, a brecho voltou ao normal. Ok. Se acalmou. Pouca comida, mas eu já vou fazer a limpa no mapa. Ok, vamos aproveitar que tá mais calmo agora pra gente finalizar esse episódio. Aparentemente tá tudo ok, o pessoal tá meio machucado. Mas já comecei a limpeza do mapa. Isso aqui deu muito bom, isso aqui, mano. Deu muito bom. Poderia até começar a pensar em... E fazer algumas trocas. Deixa eu ver como é que tá lá no mundo. Pera que distância que eu tô aqui da... Seara do Rochedo é neutro. Menos 80 hostil. Que é... Caramba, mais perto que eu tenho é esse. Hostil. Por enquanto tá hostil ainda. Domínio. O cara mais perto que eu tenho é esse aqui. Pra fazer troca. Eu escolhi aleatório, né? Não tenho o que reclamar. Beleza. Vamos tentar fazer isso aí no próximo episódio. Se der tudo certo. Por enquanto tá dando bom, né? Isso aqui não era pra estar aqui, não. Que isso? Aí, beleza. Inverno começou. Ok. Tem mais coisa pra pegar aqui. Ouro e tal. E... Precisa de pôr mais roupa na galera, né? Alerta agasalhada. Vamos ver como é que tá esse pessoal aqui antes de finalizar esse episódio. Itens. O Lobo Aldo aguenta de menos 3 até 36. Alerta aguentando de menos 56. O Cruel tá aguentando menos 30. O Boi, 2. É, o Boi não vai ter problema que ele tá dentro de casa. A Verde tá aguentando menos 7. Ela não tá com roupa de frio. A Breixo tá... Vai ficar com frio se eu não fizer o casaco dela logo. E a Lobo menos 23, tá? Vamos trabalhar nisso aí no próximo episódio. Nas roupas de frio. Então... E ela tá indo caçar, né? A Breixo, né? Trocar de roupa com a Ler. Dar algum item pra ela. Mas beleza. No próximo episódio a gente continua isso aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho